Nesse vídeo vamos conversar sobre busca avançada no Google. Eu vou te mostrar alguns segredos que você pode utilizar na hora de fazer sua busca para encontrar a informação certa. A gente sabe que a ferramenta do Google é bem simples de ser utilizada, mas tem alguns segredos que você pode utilizar na sua busca para que você possa refinar cada vez mais a sua pesquisa e encontrar a informação certa. Eu sou Afonso Alcântara, especialista em marketing digital, e nesse vídeo você vai aprender de fato a pesquisar no Google como um profissional. Beleza? Então fica nesse vídeo até o final e... Saca só! Antes de começar o vídeo, vai deixando logo o seu like aqui embaixo, comenta se você achou esse vídeo relevante para você ou se esse vídeo é relevante para algum colega seu e já vai compartilhando também. Deixe seu like, porque o seu like é importante para que esse vídeo se promova cada vez mais nas buscas. E esse vídeo aqui você vai aprender de fato como pesquisar no Google de uma forma avançada para que você encontre a informação mais precisa. O Google está constantemente atualizando o seu código fonte para que ele possa mostrar essa busca cada vez mais refinada para você. Não sei se você sabe, mas o Google mostra para você os itens que são mais relevantes no momento. Eu preciso falar um pouco da base do script do Google para que você possa entender como funciona o Google e como ele realmente pode trazer resultado para você cada vez mais refinado. O Google, antigamente, né? E hoje em dia também tem isso um pouco. Ele é baseado em PageRank. O que é PageRank, Afonso? PageRank é quando um site indica o seu site, ou seja, linka o seu site no site dele e consequentemente vai esse link apontado lá para o seu site e isso vai gerando PageRank. Esse PageRank é contado como pontos. Cada link desse que vai apontar para o seu site, você vai ganhando pontos e assim o seu PageRank vai aumentando e consequentemente o seu posicionamento melhora. Esse era o princípio do Google. Antigamente ainda faz parte da busca lá a nível de indexação, a nível de primeiras posições. Isso é muito relevante ainda, mas o Google evoluiu bastante a nível de script, a nível de código e hoje em dia não só o PageRank vai influenciar nesse posicionamento como também os itens, os links que são mais relevantes para as pessoas o que está sendo mais compartilhado nas redes sociais, o que está sendo mais comentado o que está tendo mais like, as informações, tudo isso são fatores que vão influenciar no posicionamento. Então muitas vezes você está lá no Google buscando alguma informação que você quer e o Google está mostrando ali só informações que são mais atuais mas tem algo que você precisaria mais refinar a sua busca. Eu vou te ensinar nesse vídeo como fazer isso agora. Eu vou usar como exemplo aqui uma pessoa muito famosa que é o Neymar e consequentemente tem muitas buscas sobre ele e vai ficar claro para você como é realmente essa refinação da busca. O que vai aparecer ali no Google, como você está vendo aqui agora nesse momento? Vai aparecer os itens que são mais atuais, mais relevantes para aquele momento. Então você viu que está aparecendo mais informações, que está aparecendo mais sobre o Paris Saint-Germain que é o que está acontecendo agora na vida dele. Vamos dizer que eu quero tirar o Paris Saint-Germain dessa busca e mostre só o que está acontecendo antes do Paris Saint-Germain. Então eu vou botar Neymar menos, o sinal de menos, Paris Saint-Germain. Então ele vai começar a mostrar ali pesquisas mais ou menos quando ele jogava o que? No Barcelona. E antes disso, eu não quero pegar aqui informações. A gente vai tirar o Paris Saint-Germain, tirar o Barcelona, vai sobrar o que do Neymar? Vai sobrar a Bruna Marquezine, como vocês estão vendo aqui na busca também. Você adicionou nessa palavra-chave negativa, o Google vai eliminar isso da sua busca e tendencialmente vai filtrar mais ainda essa sua pesquisa. Então quando você quer fazer uma busca e quer remover algum item que está aparecendo constantemente nos resultados você adiciona o sinal de menos e a palavra-chave que está ali influenciando nessa sua busca. Ao contrário disso, se você quer buscar uma referência de uma pessoa X ou Y ou do Neymar mesmo você vai adicionar o sinal de mais. Por exemplo, Neymar mais pai. Ou seja, eu só quero informações que sejam referentes ao pai do Neymar. Então, que tem essa congruência de informações. Se eu quiser pesquisar, por exemplo, Neymar e suas festas, né? Então eu vou botar Neymar mais festas. E aí vai aparecer essas informações que são mais relevantes desse item de busca. Outra forma de você pesquisar também é entre aspas. Você vai digitar da forma que está aqui e o Google vai te mostrar de acordo com essa frase que você colocou entre aspas, informações relevantes sobre essa sua busca. Você vai fazer uma pesquisa que seja relevante a essa frase, tá? Agora, se você quer fazer uma busca exata que mostre só exemplos exatos sobre o que você está pesquisando você vai colocar entre chaves da forma que eu estou digitando aqui a minha busca. Dessa forma o Google só vai mostrar realmente itens que tem a ver com essa busca que eu estou fazendo aqui refirando aqui nesse momento. Dessa forma você vai encontrar informações altamente relevantes e que tem realmente a ver com o que você está buscando. Agora, se você quer fazer uma busca, por exemplo, dentro do site da UOL você vai digitar na busca do Google site dois pontos e o endereço do site do UOL ou então do site que você quiser buscar e o Google vai fazer um rastreamento desse site e vai encontrar essa informação para você. Muitas vezes isso é utilizado quando o site específico que você está buscando não tem um mecanismo de busca legal você pode sim utilizar o Google para fazer essa busca. Então você vai botar lá site dois pontos e o site que você quer buscar essa informação vai mostrar simplesmente todos os links desse site e aí você pode sim, através dali, fazer um refinamento de busca. Outra informação que é importante que você talvez nem tenha visto ainda que existe isso no Google no canto aqui embaixo, no Google, tem um botão chamado busca avançada. Nessa busca avançada você vai ter uma série de filtros que podem sim te ajudar na sua busca e consequentemente vai te trazer resultados mais ainda específicos. O Google de fato é uma ferramenta incrível de busca, isso você já sabe mas ainda existem grandes ferramentas dentro do Google que você pode utilizar para encontrar informações mais precisas e não só informações que são mais relevantes para o momento. Beleza, essa é a dica de hoje, espero que tenha te ajudado e que essas buscas agora você possa sim buscar como profissional no Google essas informações. E não esquece, deixa logo o seu like aqui embaixo e comenta porque dessa forma você está promovendo esse canal a levar essa informação para mais pessoas. Forte abraço e até o próximo episódio. Obrigado. 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 Obrigado.